UD e VSM vs Voltale Cello, aqui né, já segundo tempo de um fluxo 3, Imperial 12, VSM, cara, o CT às vezes da Vertigo eu não tô querendo, né, mas o CT da Vertigo às vezes encaixa, é isso, velho. Bom, meu Deus, 4 kills do Cello, que isso, cara.